A Banda Sinfônica da Polícia Militar. Nós estivemos aqui no programa com o Tenente Marcos falando que este evento ia acontecer na nossa cidade. E, gente, a apresentação foi linda demais. Nossa equipe foi até a Concha Acústica de Londrina na sexta-feira acompanhar como é que foi. No sábado, a banda também se apresentou no Espaço Vila Rica. O Guilherme Spandenberg esteve na Concha Acústica e conversou com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar Tenente Coronel Nelson Vila. Uma noite de gala em Londrina com a apresentação da Banda Sinfônica da Polícia Militar em atividade há 166 anos. Coronel Vila, uma apresentação única e especialíssima para todos nós, né? Eu não consigo abrir mão na condição de comandante da cultura que eu acho que é um dos instrumentos de inclusão e de aproximação de instituições com comunidade. E, nesse sentido, trazer a banda para Londrina é algo muito significativo. A Banda Sinfônica, quando você fala assim, você imagina que eles vão tocar apenas músicas clássicas, mas não é uma forma heterogênea de fazer as apresentações que atinge todos os gostos. As pessoas vão se deleitar hoje apreciando a banda de música. Eu me lembro que em abril de 2020, naquele momento da pandemia, aquela angústia, a banda fez uma apresentação, aliás, várias em Londrina. Foi um momento emocionante e é a mesma emoção de hoje. Nós passeamos em meio a vários prédios. E por que prédios? Porque você conseguiria alcançar o maior número de pessoas. numa ocasião em que as pessoas não saíam para nada, ficavam todas reclusas. E ao fazermos a caminhada, tocando, sob chuva, os prédios, os moradores dos prédios gritavam, cantavam junto com a gente, aplaudiam, acendiam e apagavam luzes, estendiam a bandeira nacional, porque era um momento difícil para a nação. E isso nos deixava, nos deixava encantados com o acontecimento. Então, nós temos que ter esse feeling. A Polícia Militar é um órgão preventivo de repressão, mas também é um órgão da inclusão social. E a música é um dos meios de inclusão social mais eficazes. Todos nós sabemos que o senhor é músico. Hoje não vai, só vai acompanhar ou vai tocar também. Sem palhinha, hoje eu vou estar aqui, curtindo essa banda maravilhosa, que está ensaiadíssima para fazer um espetáculo que, com certeza, as pessoas jamais irão esquecer.